Olá pessoal, vamos então aqui a correção da prova de literatura da PUC Rio Grande do Sul de 2020. Claro que ela é relativa ao vestibular de verão, do começo do ano, certo? E agora a gente vai entrar, apesar de a prova ser em dezembro de 2020 agora, ela é considerada a prova 2021, tá? E aqui nesta prova, a do ano passado, o que fez a PUC? Ela inseriu a prova de literatura no núcleo de ciências humanas, ou seja, ela tirou lá antes como ela fazia junto com língua portuguesa e colocou agora ao lado de história e geografia. Então são 20 questões divididas exatamente neste núcleo de ciências humanas, 20 questões para dividir entre literatura, história e geografia. E para literatura, então, em 2020 ficaram seis questões. E vai ser esse mesmo processo agora para 2021. Então a gente vai aqui para a correção dessas seis questões envolvendo literatura, tá? Bom, a primeira é falar sobre romantismo. Tendo surgido na Europa, no final do século XVIII, o movimento romântico, ou seja, o romantismo, que no Brasil foi de 36 a 81, tornou-se conhecido no Brasil após o processo de independência em 1822 e vigorou durante boa parte do século XIX, mesclando características do movimento europeu a aspectos específicos da realidade nacional. Pessoal, isso como acontece, e segue aqui a dica, né? Como acontece com vários movimentos literários. Eles surgem na Europa, eles vêm para o Brasil e sofrem esse processo, digamos assim, de abrasileiramento. Ou seja, a gente sofre a influência direta da Europa aqui, mas depois vem a influência do meio brasileiro nesses movimentos literários e a gente sente isso, tá? Sobre a literatura romântica produzida no Brasil, considere as seguintes afirmações. Gonçalves Dias, o que eu já me lembro dele? Primeira geração, nacionalista, a mais nacionalista, até porque está muito próxima da independência, a primeira geração. Eu lembro da canção do Exílio, lembro que é uma geração também indianista, e Jucapirama, o índio, como protagonista. E Castro Alves, e eu me lembro que Castro Alves não é da mesma geração do Gonçalves Dias, porque o Castro Alves está na terceira geração, condoreira, aquela social libertária. Lembrem dos poemas dele, Navio Negreiro, Vozes da África. Então, Gonçalves Dias e Castro Alves, ao abordarem aspectos da natureza e da sociedade brasileira em seus poemas, dão provas do nacionalismo ufanista, que caracteriza a produção do período. Aqui, nacionalismo ufanista, a gente pode até encaixar no Gonçalves Dias, porque está na primeira geração, é um dos papéis dessa primeira geração, logo que o Brasil é independente, surge o romantismo depois, e essa primeira geração está muito ligada a esse papel de definir uma cara para o Brasil, uma nova identidade. Só que o Castro Alves, não. O Castro Alves é extremamente crítico, por quê? Porque ele vai pegar algo que acontecia no Brasil e era legalizado, que era a questão da escravidão, o tráfico negreiro, e ele vai criticar. Ele era um poeta extremamente abolicionista, de uma literatura muito crítica, certo? Então, aqui a primeira é falsa. Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo, bom, aqui nós temos dois poetas, ambos da segunda geração, lembra aquela geração mal do século, a ultra romântica, a ultra subjetiva, muito intimista, com as obras Primaveras, Primaveras é do Casimiro, né, de 59, e Lira dos 20 Anos, que é a obra do Álvares de Azevedo, inclusive foi uma obra póstuma, publicada um ano depois da morte do Álvares de Azevedo, ou seja, respectivamente apresentam produções poéticas voltadas à subjetividade, sim, à intensa subjetividade, muito intimistas, porque estão na segunda geração, com marcas de melancolia, e aqui a gente nota isso muito no Álvares, e saudosismo, que a gente também vê aqui no Casimiro de Abreu, lembrem do Casimiro de Abreu, aquele poema conhecido dele em Meus Oito Anos, então aqui, ok, verdade. Três, com uma vasta produção romanesca, ou seja, romance, o texto em prosa, José de Alencar transita por cenários e temas históricos, e aqui lembrando, né, quando a gente vai trabalhar o José de Alencar, ele foi o maior do romantismo, fez romances, e o que ele fez? Ele abre aquele restaurante dele com aquele cardápio, que ele vai paquerar romances históricos, indianistas, romances urbanos, regionais, e é isso que a questão vai dizer, ó, transita por cenários e temas históricos, por exemplo, Guerra dos Mascates, regionais, o gaúcho, o sertanejo, indianistas, pô, aí a gente lembra, né, o Birajar, o Guaranir, acima clássicos dele, e urbanos, os urbanos em que ele vai, lá pelas tantas, né, colocar problemas urbanos do Rio de Janeiro, principalmente, como aquela trilogia Perfil de Mulher, com Lucila, a questão da prostituição, diva, senhor, o casamento por interesse, então aqui tá a verdade. Quatro, ao colocar em cena as camadas medianas da sociedade brasileira, Manuel Antônio de Almeida, bom, Manuel Antônio de Almeida, com as suas memórias de um sargento de milícias, fala das camadas medianas da sociedade brasileira, é verdade, né, porque ele vai pegar, basicamente, aquela pequena classe média carioca ali, fluminense, né, ele faz um romance de denúncia das diferenças sociais do país, aqui é falso, quando se fala no Memórias de um Sargento de Milícias, o romance é um romance de costumes do Rio de Janeiro, tanto é verdade que o livro tá sendo escrito ali, né, nos anos 50, em formato de folhetins, depois ele vai ser publicado em livro em 52, só que ele não acontece em 52, ele volta lá pro começo, a chegada de Dom João VI, enfim, era no tempo do rei, pra exatamente pegar um romance de costumes, então é falso, não é um romance de denúncia, tá, prenunciando, assim, obras como o Curtiço de Aloysio Azevedo, e é falso, apesar até do Memórias de um Sargento de Milícias ter algumas características realistas, a questão da crítica, a questão de personagens não idealizados, é uma obra romântica, em que pesa ainda aquela força do enredo, né, enfim, o final feliz, as situações mais inverossímeis, apesar de ele sim, né, ter uma linguagem um pouquinho mais coloquial nesse sentido, tá, então aqui estão corretas a 2 e a 3. Muito bem, aqui nós vamos pro texto 1, que é do Kim Casborb, e aqui cabe uma referência, tá, antes, 2000, vamos pensar assim, 2018, 2019, a PUC tinha 10 questões de literatura, e eu até vou comentar essas mais antigas, aí também vocês vão ver, mas reparem, eu tinha 10, agora diminuiu, agora lá pelas tantas, se a gente for olhar, tem 6, pode vir até ter uma sétima, talvez, né, mas é isso aqui, porque ela está no núcleo de ciências humanas, dividindo essas 20 questões com história, geografia e literatura agora, tá, e o último dado que a gente tem é essa prova aqui, 2020, nesse sentido, que foram 6 questões, mas o que acontece, se eu tenho só um corpo de análise pequeno, né, são 6 questões, o que eu posso fazer? Eu posso pegar textos, 2 textos, trabalhar intertextualidade, trabalhar comparações, e é isso que vai acontecer a partir de agora, reparem, texto 1, é retirado da obra Kim Casborba, do Machado de Assis. Lembrem do Kim Casborba, narrado em terceira pessoa, o Rubião, que ganha uma herança, daquele filósofo demente, o Kim Casborba, que morre, o Rubião sai do interior de Minas Gerais, barba a cena, e vem com uma grana pro Rio de Janeiro, se dá mal, cai numa, tipo num casal parasita, que é o Cristiano Pália e a Sofia, perde tudo, volta meio que enlouquecido, lá pra Barbacena. Bom, Rubião fitava a enseada, olhava a enseada, eram 8 horas da manhã, quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta, mas em verdade, vos digo que pensava outra coisa, repare o narrador em terceira pessoa, mas o que ele diz, vos digo que pensava em outra coisa, aquela capacidade, né, de entrar no pensamento do personagem. Rubião cotejava o passado com presente, que era ele, havia um ano, professor, um simples professor, no interior de Barbacena lá, que que é ele agora, depois que ele ganha herança, capitalista, olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túneis, que lhe deu o recente amigo, o cristiano palha, olha para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu, e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve por linhas tortas, pensa ele, se mana piedade, tem casado com Quincas Borba? Ele não me daria uma herança, apenas me daria uma esperança colateral. Ele não casou com a minha irmã? Ambos morreram? E aqui está tudo comigo, a herança comigo. De modo que parecia uma desgraça, eu não ficar com nada de grana, aconteceu o contrário. Bom, então aqui é um trecho do Quincas Borba. E agora um trecho do Triste Fim de Policarpo, também narrado em terceira pessoa, dentro daquele personagem extremamente nacionalista, ufanista, não quer nada que venha de fora, idealista, ingênuo também, de certo modo, Rubião também é muito ingênuo, porque cai num casal parasita, cai num Rio de Janeiro todo feito contra ele, e o Policarpo Quaresma também, aquele personagem quixotesco, idealista. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Reparem, hábito, mais de 20 anos isso acontece, reparem como o narrador, aqui em terceira pessoa, está colocando aquelas questões que nós sabemos, questões rotineiras, cotidianas do Policarpo. Saindo do arsenal de guerra, onde ele era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão da padaria francesa. Reparem, como de hábito, mais de 20 anos isso acontece, sempre, não gastava nesses passos, nem mesmo uma hora, de forma que às 13h40, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de um minuto, e a pisar a soleira da porta de uma casa, numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. Reparem que esta parte que mostra o quanto ele é pontual, o quanto ele é metódico, o quanto ele é sempre cotidiano, ritual, sempre, sempre hábito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos. Por quê? Porque ele repete a mesma coisa, né? E tanto que na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se ali pelas 4h30, logo que o viam passar, a dona gritava a criada, Alice, olha que são horas, o major Quaresma já passou. E assim, todos os dias, há quase 30 anos. Vivendo em casa própria, e tendo outros rendimentos, além do seu ordenado, o major Quaresma podia levar um trem de vida superior, aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança, de consideração e respeito de homem abastado. Muito bem, são trechos mais longos, são ambos em terceira pessoa, ambos que mostram personagens assim, né? Que são ingênuos, que acabam se dando mal, com projetos fracassados. Então, reparem o que diz aqui a PUC. Em ambos os textos, as cenas são narradas na terceira pessoa, ou seja, ela afirma, no primeiro, que é quem casborba, contudo, a visão do narrador é mais o quê? Afastada ou próxima? Do protagonista, que vive uma situação recente de quê? De ascensão social ou estabilidade? Enquanto que no segundo, que é o trecho do Policato Quaresma, a visão do narrador é mais afastada ou próxima? Do protagonista, cuja vida é marcada pelo quê? Pela estabilidade ou pela ascensão social? Eu acho que fica fácil de ver aqui, né? Quando a gente vê ali que no narrador de Kim Casborba diz que consegue penetrar nos pensamentos a essa proximidade. E o que ele diz antes? O que eu era? Eu era um professor e agora sou um capitalista, ou seja, marca a ascensão social dele. E fica muito claro aqui, dentro do Policato Quaresma, que se ele faz a mesma coisa durante 30 anos, ele está estável. É uma vida de estabilidade. Então, o gabarito aqui ficou a C. Ou seja, a visão do narrador em Kim Casborba é mais próxima do protagonista, que vive uma situação recente de ascensão social, porque ganhou uma herança, enquanto no segundo, a visão é mais afastada, cuja vida é marcada pela estabilidade. Muito bem. E agora a pergunta assim, a respeito dos romances citados, é correto afirmar que, Ah, o nacionalismo é um traço comum aos protagonistas de Kim Casborba, que é o Kim Casborba, e triste fim de Policarpo Quaresma, né? O Policarpo Quaresma ali, na verdade o Rubião, né? E o Policarpo Quaresma. Mas, para Policarpo, ok. O Policarpo é um nacionalista ufanista mesmo, mas nada tem a ver com o Rubião, que era um provinciano, que vai para o Rio de Janeiro, vai modificando um pouco os seus gostos, né? É falso. Esta característica não casa com o Rubião. B. Rubião, solitário e melancólico, ao final de Kim Casborba, contenta-se com seu último pensamento. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Bom, aqui é um detalhe importante, tá? Porque esse final aqui é um final clássico, mas o final das memórias próximas de Brascubas, ou seja, quem fala isso é o Brascubas. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Apesar do Rubião também não ter tido filhos, não ter casado, certo? Mas aqui reparem como a PUC joga com aquele conhecimento que vocês têm que ter de obras conhecidas da literatura, como do próprio Machado de Assis, um Dom Casmurro, um Memórias Póstumas, um Kim Casborba. Então é falso. Bom, é falso porque quem já deu o livro sabe que o fracasso do Policarpo Quaresma se deve também ao fato de que todos os seus projetos foram fracassados. se a gente lembrar na primeira parte do livro, ele tenta uma espécie até de reforma de costumes, adoção do Tupi como língua oficial, o pessoal ri dele, depois ele é largado no manicômio, se aposenta, aí vem a segunda parte, que ele vai comprar um sítio, e aí os projetos agrícolas dele também são fracassados, e na terceira parte, aquela parte que vai ter um fundo histórico, que estoura a revolta da Armada no Rio de Janeiro, e ele, como representante nacional, ele vai lá e vai trabalhar pelo Brasil, e era exatamente o governo do Floriano Peixoto, o nosso general de ferro, o marechal de ferro ali, olho por olho, dente por dente, e ele fica indignado com o que está acontecendo ali, com aqueles rebeldes da Revolta da Armada que são fuzilados, e ele manda uma carta, digamos assim, irritado com essa postura do governo, e acaba sendo condenado à morte, como se fosse, ironicamente, um traidor da pátria, então até o processo dele, de tentativa de um projeto administrativo melhor, fracassa, tudo é fracassado, d, tanto Rubião quanto Policarpo Quaresma podem ser considerados sujeitos ingênuos, sim, que sucumbem em uma sociedade hipócrita e traiçoeira, verdade, quer dizer, o Policarpo ali é ingênuo quanto ao militarismo do qual ele fez parte, enfim, e o Rubião também cai nas garras de um casal parasita, como o Cristiano Paro e a Sofia, e essa sociedade hipócrita, traiçoeira, que no caso dos dois vivos, está no Rio de Janeiro, e dá até para citar, se a gente pensar assim também, a própria Macabeia, aquela lagoana da Horda Estrela, da Clarice Spector, que também vem para o Rio de Janeiro e se dá mal, vocês não se esqueçam, que a PUC está trabalhando com quatro alternativas, não são cinco, são quatro, então A, B, C, D, e aqui D, D é a correta, Bom, agora nós vamos aqui para um texto 1, que é o poema Construção do Carlos Drummond de Andrade, que está presente lá no primeiro livro dele ou alguma poesia, reparem, um grito pula no ar como foguete, ou seja, nós vamos ver aqui, eu já vou antecipar para vocês, aquela questão, a sugestão de que um operário caiu dos andames e tudo mais, então um grito pula no ar como foguete, vem da paisagem de barro úmido, caliça e andames irtos, ou seja, esse grito vem tipo da construção civil, onde estão os andames ali, o sol cai sobre as coisas em placa fervendo, ou seja, a gente está na tarde, o sol, o calor, o corpo está no chão, o sol meio que acompanhando a trajetória desse corpo, o sorveteiro corta a rua, ou seja, já sabemos que tem calor, sol, sorvete é coerente, o sorveteiro vindo, e o vento brinca nos bigodes do construtor, e aqui nós temos aquela ideia, que talvez esse construtor, o dono, o grandioso ali, está meio que indiferente a essa questão até de acidente de trabalho, de morte ali acontecendo, muito bem. Agora a gente tem o poema com o mesmo nome, não é um poema, mas é como se fosse um poema, a segunda música mais importante da história do Brasil, que é a construção do Chico Buarque, toda feita em versos de 12 sílabas, se vocês olharem para cá, a gente não tem aquela questão assim de metrificação, nem rima, aqui é totalmente moderno, são versos livres, versos brancos, sem rima, sem métrica, bem no modelo modernista. Já o Chico Buarque, o Chico Buarque aqui, ele vai fazer versos em 12 sílabas, sendo que a última palavra sempre vai ser uma proparoxítona. O próprio Chico Buarque diz que fez essa música pensando realmente na forma, na questão estética, mas ele vai contar aqui os últimos instantes, de certo modo, da vida de um operário da construção civil, o que vai casar com aquele primeiro poema que a gente viu ali do Drummond. Amou daquela vez como se fosse a última, olha só, o operário que levanta e está se despedindo da família, para ir para o trabalho, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou-o para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. É maior, é uma letra grande aqui do nosso Chico Buarque, o que a PUC fez? Considerando os textos Construção do Drummond, texto 1 e Construção do Chico Buarque, assinada a alternativa incorreta. Ambos os textos enfatizam aspectos ilógicos na representação do cotidiano, como nos versos do Sorveteiro Corta a Rua, do Drummond, e flutuou no ar como se fosse um pássaro do Chico. B, o poema de Carlos Drummond de Andrade explora o verso livre e característica da poesia brasileira desde o modernismo. C, a letra da canção de Chico vale-se de um recurso da poesia tradicional, o verso de 12 sílabas poéticas. D, entre os dois textos há uma relação de intertextualidade, que se deve, além da coincidência dos títulos, à manutenção na canção de Chico Buarque e da situação narrativa do poema de Drummond. Bom, então vamos lá. Qual é a que está incorreta aqui? Reparem, a incorreta é a A. Ambos os textos enfatizam aspectos ilógicos, ilogismo na representação do cotidiano. Como assim? Como nos versos o sorveteiro corta a rua, ou seja, o sorveteiro corta, desponta, aparece, transita ali na rua, não tem problema nenhum, não é ilógico para ele aparecer, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, ou seja, aquele modo que ele está caindo assim quase que lentamente, flutuando ali, uma queda. Claro que tem aqui uma linguagem que é literária, que é uma linguagem por vezes mais conotativa, mais segurada, mas não é ilógica, porque eu posso usar essa linguagem para referir coisas lógicas. Então, essa está incorreta. O poema de Drummond explora o verso livre, sem métrica, verdade, característica da poesia brasileira desde o modernismo, verdade, principalmente depois de Oswald e Mário lá na Semana de Arte Moderna. Se a letra da canção de Chico vale-se de um recurso da poesia tradicional, acadêmica, ou seja, o verso de doze sílabas, e o verso de doze sílabas também chamado de dodeca sílabo ou versos alexandrinos, e lembrar que aquele no poema do Drummond ali, versos livres, agora na letra do Chico, metrificado, e nós temos sempre a última palavra, uma proparoxítona. D, entre os dois textos, há uma relação de intertextualidade, inter, entre, entre textos, entre textos, ou seja, eu posso fazer uma conversa, um diálogo entre textos, que eu tenho o texto 1 primitivo, e aí alguém faz um texto 2 que conversa, um dialoga com esse texto 1, ou seja, aquela questão de textos que podem ser textos verbais, textos não verbais, como artes plásticas, e textos verbais e não verbais, tendo imagem e palavra, que se deve, além da coincidência dos títulos, que é o mesmo título, construção, à manutenção na canção de Chico Buarque da situação narrativa do poema de Drummond, ou seja, o drama de um operário, da construção civil, a questão da morte, e também lembrar, só para deixar aqui claro, que a PUC, como ela está trabalhando muitas vezes com dois textos, porque tem uma quantidade menor de questões, então eu cito dois autores numa questão, e a questão fica muito linda, essa é uma questão muito bonita que a PUC fez, agora se a gente pensar também, o Chico Buarque, ele fez intertextualidade com outros poemas do Drummond, ele fez aquele, pegou o poema do Drummond Quadril, e fez a música Flor da Idade, pegou o poema de Sete Faces, e fez a música Até o Fim, então cuidem esse detalhe da intertextualidade aqui, Bom, aqui a PUC gosta de pedir uma questão sobre literatura sul-riograndense contemporânea, considera as seguintes afirmações sobre o gênero conto, mas na literatura sul-riograndense, nos contos de O Carnaval dos Animais, de Moacir Scler, o cotidiano é frequentemente atravessado por acontecimentos e personagens insólitos, então aqui a gente tem uma verdade, porque lembrar que o Scler, já falecido, ele utilizou o realismo mágico, lembrem até daquele romance dele, famoso Centauro no Jardim, que mistura a questão do judaísmo com o realismo mágico, dois, o experimentalismo linguístico, o tom intimista e as referências da cultura pop, são características das narrativas de Caio Fernando Abreu, a gente pode até colocar como sim, na verdade é uma cultura, como é que a gente pode chamar, aquela subcultura, contracultura, mas é um tom intimista, enfim, a prosa poética, só que aí o que eu acho que a PUC pisou na bola foi citar um livro de contos que não é do Caio Fernando Abreu, porque este livro de contos O Cego e a Dançarina é do João Gilberto Nol, então acho que a questão está vindo tão bem e errar por uma questão de autor e obra está errado então. O universo fronteiriço, os dramas da infância e da adolescência e a inadaptação ao mundo urbano são os temas predominantes do livro de contos Dançar Tango em Porto Alegre, do Sérgio Fará, com um livro muito legal e é verdadeiro, o livro é aquele que se divide em três partes e tem basicamente essas três partes, a parte da fronteira, a parte dos dramas da infância, ainda a adaptação ao mundo urbano. Então aqui, um e três apenas. Bom, aqui nós temos um poema chamado Harry Potter da Délia Prado e é legal ver também assim que a PUC gosta muitas vezes de pedir autores que estão presentes na prova da URGS, ou seja, já esperar aquele embalo do aluno que deu alguma coisa na URGS e por que não aproveitar, certo? Bom, então aqui lembrar cuidar o título Harry Potter, lembra quem? Lembra o bruxo conhecido mundialmente e a gente já fica aqui na cabeça pensando o porquê do título. Reparem que ela vai dizer, quando eu era criança, escondia-me no galinheiro hipnotizando galinhas. Até aqui tudo ok, né? Porque muitos fazem isso mesmo, hipnotizar, riscar com giz no chão, botar o bico da galinha ali, né? Quem é que não se lembra daquele... O Gugu, o falecido apresentador Gugu fazia isso, hipnotizar galinha e tudo mais, até vídeo no YouTube disso, foi clássico, né? Aquela coisa assim meio, né? Anos 2000. Então, quando eu era criança, escondia-me no galinheiro hipnotizando galinhas. Alguma força se esvaia de mim, pois ficávamos tontas, eu e elas, as duas. As galinhas e o eu lírico ficam tontas aqui, né? Ninguém percebia minha ausência, o esforço de levantar-me pelas orelhas testando, tentando o maravilhoso. E aqui a gente já tem uma palavra importante, né? Maravilhoso. E ela hipnotizando, ela está, por que não, fazendo referência ao título também Harry Potter. Até hoje, eu fico de tocaia para ovnis e aqui já começa a entrar o maravilhoso, o estranho, o não comprovado, as coisas sem solução, né? Até hoje, eu fico de tocaia para ovnis, para luzes misteriosas, orar em línguas, ter o dom da cura. Ou seja, para coisas sem solução, misteriosas, enigmáticas ou maravilhosas. Meu treinamento é ordenar palavras. Sejam o poema, digo a elas, não se comportem como no galinheiro, eu com as galinhas tontas. E no final, é muito comum também da Délia Prado ela cair para uma metapoesia, pegar uma parte do poema e trabalhar a metapoesia. Ou seja, como o eu lírico pensa o fazer poético aqui, tá? E aí diz o seguinte, né? Assinare verdadeiro ou falso para as afirmações sobre o texto, tá? Sobre o poema de Délia Prado. Muito bem. Na relação do poema com seu título, Harry Potter, observa-se a aproximação de universos distanciados. O provinciano, de um lado, e aqui tem a ver com a questão biográfica da Délia Prado, realmente, né? Ela é do interior de Minas, de Vinópolis, vivendo uma vida vidinha, como ela mesma diz, e o da cultura de massas, de outro. No título, né? No caso aqui, a gente tem, né? O Harry Potter, a questão da cultura de massas. Enfim, é uma verdade, né? Virou cinema, top de linha, de venda, né? Verdade? Verdade. A memória e o cotidiano, reparem quando ela volta ao passado para buscar algo do dia a dia dela, né? Temas recorrentes na poesia da Délia Prado, sim, são impregnados no poema de uma atmosfera mágica sobrenatural. E é verdade também, ela fala de óvnis, uses misteriosas, lembra, né? Ela fala de dom, dom da cura, e tudo isso entra, né? Nessa atmosfera mágica sobrenatural. Então, dois verdadeiros aqui. Ao tematizar a própria criação poética, ou seja, no final do poema isso ficou bem evidente, o poema adquire um caráter metalinguístico. Verdade. Verdade. Então, já tenho, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E a última vai ser a falsa aqui, mas por quê? A presença de um eu lírico feminino e a menção às galinhas tontas inscreve o poema numa tendência da literatura contemporânea. A denúncia da violência concreta ou simbólica contra a mulher. E é falso, porque aqui não há o tema da violência contra a mulher. Não houve esse tema. Ok? Então, aqui foi as questões que caíram na prova da PUC. Então, se atentem para os grandes autores, para os canônicos e para aquelas obras, enfim, né? Que a PUC tenha certeza, pelo feitio da prova, né? De que o aluno tem que saber. que o aluno tem que saber. Obrigado.